Você já pensou em ter a oportunidade de ganhos além do que você tem hoje? Vamos falar sobre uma oportunidade de você construir mais renda e melhorar seu patamar de vida. O seu futuro começa agora. Ozontech, é hora de recomeçar. Somos o grupo Ozontech, pioneiros e especialistas na fabricação de produtos ozonizados. Nossa missão é levar prosperidade e saúde às pessoas, e já temos 40 mil afiliados que acreditam nessa missão. O grupo foi fundado em dezembro de 2022 e a nossa produção é realizada nas duas fábricas do grupo no Espírito Santo. Viemos empoderar as pessoas pelo mundo com inovação sustentável, promovendo saúde. Nós seremos a principal referência global em produtos ozonizados, sempre com integridade, apoio à comunidade e compartilhando prosperidade. O nosso presidente é Max Brazuca, que juntamente com Virgínia Esquivel, diretora administrativa, são os fundadores da empresa. Você conhece pessoas que querem mais saúde, viver mais e melhor? A solução está nos produtos Ozontech. Nosso plano de remuneração é incrível. Quando você se torna afiliado na Ozontech, você é beneficiado desde a primeira compra, onde seu consumo tem 50% de desconto. E a cada venda que efetiva pessoalmente, obtém 100% de lucro. Temos uma linha completa de nutrição, bem-estar, perfumaria, cosméticos e capilares. São mais de 100 produtos no catálogo e mais de 50 são produtos ozonizados. O ozônio tem importante propriedade analgésica, anti-inflamatória, antisséptica e fortalece o sistema imunológico. E a introdução do ozônio em fórmulas gera a melhoria de seu efeito em até 540%. Ao iniciar a construção da sua equipe de vendas e consumo inteligente na Ozontech, nós temos bônus por indicação. Número 1. Você recebe 20% de comissão sobre o valor de toda a primeira compra das pessoas que você indicar diretamente. Número 2. Você recebe pelas indicações que os seus indicados fazem, onde você recebe 5%, sempre sobre a primeira compra, de todos os novos afiliados da equipe até o quinto nível de profundidade. Agora, se quer manter a parceria, você precisa manter o seu estoque para que haja o seu consumo ou dos seus clientes, cuja compra mensal mínima é de apenas R$ 100. No bônus recompra, cada executivo de sua equipe, indicado diretamente, você recebe 12% das compras dele. Você ainda receberá até seu nono nível de profundidade, num total de 60%. Na carreira da Ozontech, os pontos valem dinheiro. O custo para graduação e pagamento é de R$ 1,00, o que facilitará o seu desenvolvimento. Ao formar sua equipe, a partir de duas pessoas indicadas diretas e pelo menos dos R$ 1.000 pontos, você atingirá o nível de topázio e terá ganhos de R$ 400. A partir de três pessoas indicadas diretas, com a compra de pelo menos de 10 mil pontos, você atingirá o nível de Onix, cuja média de ganhos é R$ 1.000 mensais. Já com a compra de equipe de 20 mil pontos de equipe, você se qualifica a ametista e terá ganhos de R$ 6.000 mensais. A partir de quatro pessoas indicadas diretas, com a compra de pelo menos 35 mil pontos pela equipe, você atingirá o nível de diamante negro e terá ganhos de R$ 12.000 mensais. A partir de cinco pessoas indicadas diretas, com a compra de pelo menos 70 mil pontos, você atingirá o nível de JASP com ganhos de R$ 18.000 mensais. A partir de seis pessoas indicadas diretas, com as compras de equipe de pelo menos 140 mil pontos, você atingirá o nível de Jade, cuja média de ganhos é R$ 30.000 mensais. A partir de sete pessoas indicadas diretas, com a compra de pelo menos 300 mil pontos, você atingirá o nível de Royal Black e terá ganhos de R$ 50.000 mensais. A partir de oito pessoas indicadas diretas, com a compra de pelo menos 750 mil pontos, você atingirá o nível Dream Red e terá ganhos de R$ 100.000 mensais. Você ainda receberá R$ 250 de remuneração, que será paga por dois meses seguidos ao se qualificar a Onyx. Você ainda receberá R$ 500 do bônus Evolution, remuneração que será paga por dois meses seguidos para os ametistas. O bônus Liderança é distribuído aos diamantes negros e acima. A Ozontech irá lhe pagar um percentual sobre a sua própria produção de sua equipe. Diamante Negro recebe 6% e os ganhos são em média R$ 4.000. Jasp recebe 5%, cujo média é R$ 7.000. Jade recebe 5%, cujo média é R$ 12.000. Royal Black 4%, cujo média é R$ 22.000. Dream Red recebe 3%, cujo média é R$ 50.000. No bônus de consumo, a Ozontech reparte 3% do faturamento da empresa no primeiro dia. Você deve comprar ao menos R$ 200 e estar entre os 300 primeiros a fazer a compra. Já o Ozontech é o acúmulo de pontos para prêmios diversos que estiverem no escritório virtual. A cada R$ 100 em compras, você receberá 100 pontos para trocar. No grupo Ozontech, pontos rendem dinheiro, viagens e diversos prêmios que podem se concretizar em até carros de luxo. Vejamos, quando você chegar a Diamante Negro, será premiado com uma viagem de cruzeiro marítimo com acompanhante. Com o Jasp, você é premiado a uma viagem internacional. Ao atingir esse nível de Jade, você é premiado com um carro HB20 zero quilômetro. Ao atingir Royal Black, você é premiado com uma BMW X1 zero quilômetro. Ao atingir o nível de Dream Red, você é premiado com uma incrível carro Land Rover zero quilômetro. A empresa ainda facilitou absurdamente o ingresso, pois você faz o seu início rápido por apenas R$ 249,90, com produtos à sua escolha.